onde geram-se alertas para dizer onde há pontos que potencialmente pode haver alguma degradação ambiental. Então, nós temos usado a tecnologia também a nosso favor para minimizar essa ausência de recursos. E estamos buscando cada vez mais, como eu te disse aí, já tenho aqui, se eu não me engano, a terceira vez que eu peço concurso para a FUNAI e creio que logo aí nós teremos uma boa notícia. Com relação às notícias que são colocadas de perseguição, é muito engraçado isso, porque é o seguinte, eu já fui aqui alvo de várias ações propostas pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, por associações indígenas, em que são arquivadas nas justiças. Algumas por ausência de justa causa, inclusive, e outras por absolvição sumária. Nesses casos, eu também gostaria de perguntar, será que não seria perseguição em cima de mim com relação à Defensoria Pública, ao Ministério Público Federal, a essas associações também? Todos os casos que eu encaminho para a justiça é porque existem indícios de que efetivamente há algo de ilícito que ocorreu naquele processo. Se as outras instituições entendem por bem não investigar, eu não tenho como influenciar isso. Mas eu posso garantir que os pedidos que são levados à justiça para o meu afastamento são enormes aqui. têm pedido da Defensoria Pública da União, têm pedido do Ministério Público Federal, têm pedido das associações indígenas. No entanto, eu continuo no cargo, porque sempre que eu levo ao conhecimento do judiciário o que efetivamente se passa, a decisão vem negativa para a pretensão deles. E aí eu coloco para vocês a situação que a gente passa aqui. Eu, aqui na FUNAI, sou alvo de uma enorme campanha midiática para desacreditar a atuação da nova FUNAI. Essa que é a grande verdade. Nós demos voz para os indígenas nas aldeias, graças a Deus eu conto com um fortíssimo apoio das comunidades indígenas. Porque se dependesse dessas instituições aí, como eu mencionei, somente delas, efetivamente, ficaria muito inviabilizado o nosso trabalho aqui. E parece que algumas dessas instituições preferem partir da divergência e não da convergência para encontrar soluções. Isso é um grave problema. Presidente, aqui eu estou vivo aqui em Brasília há muitos anos. Tem uma coisa que é recorrente aqui, mas sobretudo nos últimos anos, são manifestações produzidas por essas ONGs. Muitas delas, eu conheço, conheço bem. Muitas delas, talvez a maioria, picaretas. O que é que eles fazem? Eles trazem, teve uma vez que fizeram aqui uma contagem, tinha mais de 80 ônibus que trouxeram indígenas de vários pontos do país. Meio que, como é que eu diria, uma manipulação clara. Simplesmente entope aqueles ONGs. E aí aparecem aqueles índios, coitados, sem saber direito. Eles estão, eles parecem estar ali, como é que eu diria, um tanto quanto curiosos. Brasília está na capital, etc. Mas claramente sendo usados com massa de manobra. Aliás, essas ONGs são picaretas porque arrancam dinheiro dessas entidades internacionais e até de governos estrangeiros e arrancavam dinheiro também da FUNAI. Eu queria, da FUNAI e do governo brasileiro. Eu queria saber quanto, para explicar um pouco desse mau humor, digamos assim, contra o senhor, qual o volume de dinheiro que saía dos cofres públicos e parava na mão dessas ONGs e que agora isso não acontece mais e explica muito dessa irritação deles. Eu queria que o senhor falasse também, presidente, sobre mais uma coisa. Por que a FUNAI não age no sentido de proteger os índios dessa manipulação? Sim. Olha, eu tenho certeza que muitos milhões deixaram de ir para essas ONGs. Porque nós passamos a atuar diretamente e não mais utilizamos a terceirização do serviço, como era feito aqui na FUNAI, para essas entidades. Como eu te disse, só uma dessas entidades que tinha vínculo aqui na FUNAI, nós tivemos a quebra de sigilo lá numa CPI, 58 milhões de reais. Isso é matéria, é até pública aí, está na internet, basta uma mera consulta que vai conseguir achar. Inclusive o relatório está no site da Câmara dos Deputados. Olha só que interessante. esse tempo atrás fizeram uma cartilha, servidores da FUNAI, de um dos sindicatos aqui da FUNAI, fizeram uma cartilha contra a minha gestão. Utilizaram essa cartilha para propor uma ação judicial, para pedir o meu afastamento que foi negado pela justiça. Interessantíssimo quem apoia a confecção da cartilha. Olha só, então nós temos servidores de uma fundação, servidores brasileiros em uma associação deles que é patrocinada por quem? Actonade, Avina América, Charles Stewart Moulton, Klua, Allianz, Face Necton, Fundação Ford, Fundação HBow, Fundar, ICS, KNH, Malaya Fund, OSF, PPM, Rainforest. Assim, eu gostaria de saber o que que essas ONGs internacionais estão patrocinando cartilhas de servidores públicos brasileiros. Olha, realmente, eu vejo aqui que tem entidades francesas, inclusive aqui, patrocinando essa cartilha. eu pergunto, engraçado, na Guiana Francesa nós temos também índios isolados. Tem notícias lá de que líderes indígenas da Guiana Francesa acusam Paris de destruir a Amazônia. Eu não sei se os senhores sabem, mas a Guiana Francesa é um território da França. E a França sequer é signatária da tão falada Convenção 69 da OIT, onde se fala da proteção dos indígenas. Então, assim, sempre houve um grande negócio nessa questão indígena. Vou te dizer mais, Cláudio Humberto, há uma máfia instituída nessas questões das compensações por obras em áreas indígenas. Porque quando você tem um empreendimento determinado que vai passar em áreas indígenas, você tem que indenizar por potenciais impactos diretos ou indiretos que causam uma área indígena e você tem a faixa de amortecimento, você pode ter certeza. Sempre os beneficiários dessas compensações são pessoas que tiveram ou que têm algum braço dentro da FUNAI com filho, com parente, com amigo que é dono da ONG que vai aplicar esse dinheiro. E quando nós estamos falando isso, nós estamos falando aí de milhões. Só para você ter ideia, tem um desses empreendimentos que a União vai pagar mais de 180 milhões de indenização por compensações ambientais. E esse dinheiro não vem para a FUNAI, vai para a associação que vai cuidar desse dinheiro e, entre aspas, vai aplicar para minimizar os impactos diretos e indiretos da obra na área indígena. Então, assim, isso causa muita estranheza. Esses laços e esses vínculos dentro da FUNAI. É a mesma coisa que eu aqui na FUNAI me senti muito confortável para amanhã sair da FUNAI e abrir uma empresa de consultoria agora para questões indígenas sobre questões de demarcação, desenvolvimento sustentável em terras indígenas ou, então, outra temática ligada aí à questão indígena colocasse aí um parente meu, um pai, um filho, alguém, uma esposa, nisso aí. Não é o meu perfil. Eu acho que a gente tem que tratar as coisas com impessoalidade. Tá certo. Sr. Marcelo Xavier, presidente da Fundação Nacional do Índio, foi um prazer estar aqui conosco. Até a próxima e bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, Cláudio e Agostinho. Eu estou à disposição de vocês sempre para esclarecer a temática. Eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho muitas informações ainda para passar para os senhores e que precisamos conversar mais. Vamos falar. Até a próxima. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Um abraço. Agora são 10 e 10. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve a Bandeirantes, Jornal Gente. A Estudiar Porsche mantém sua tradição graças à qualidade, em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Estudiar. 25 anos como sua referência. Porsche. Dia 19 de agosto você tem um encontro marcado com a democracia. Um seminário da Esfera Brasil vai reunir representantes dos três poderes para um debate inédito no atual governo. Ciro Nogueira da Casa Civil, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara e Dias Toffoli do STF estarão reunidos para falar sobre equilíbrio dos poderes. Com mediação de Marcelo D'Ângelo. Acompanhe pelo canal da Esfera Brasil no YouTube a partir das dez da manhã. Jornalismo Jornal Gente Bandeirantes É um bom tipo meu velho que anda só e carregando sua tristeza infinita de tanto seguir andando Eu estudo desde longe porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes Velho meu querido velho Agora caminha lento Como perdoando vento Eu sou teu sangue meu velho É Cláudio Humberto Teu silêncio e o teu Cláudio Humberto tá acabando Jornal Gente É linda essa música Maravilhosa Eu fico arrepiado E olha só Cláudio Humberto E também arrepia aquela do Fábio Júnior Vamos colocar pra você aqui também Mas olha só Dá tempo ainda Estouramos já mesmo Agora já foi Olha a melhor notícia do dia Meu filho apareceu Que maravilha Parabéns Onde falar Coração apertadinho Ele tava dormindo Tava dormindo É Não vou nem querer saber detalhes Se ele acordou tá bom demais Exatamente Vamos ouvir aqui Pai Pode ser que daqui Algum tempo Haja tempo Pra gente ser mais Muito mais Que dois grandes amigos Pai e filho Talvez Olha Eu queria agradecer Os ouvintes aqui É impressionante Ouvinte da Bandeirantes É uma coisa especial Mesmo De verdade De verdade mesmo Muita gente Mandou mensagem aqui Preocupado Com o Francisco É incrível A gente até se emociona Muito obrigado Por tudo Abraça seu pai Beija seu pai Você que tem o teu pai Pertinho aí Se ele não tá pertinho Ele tá no coração Aproveita pra fazer uma oração Amanhã é dia dos pais Aproveita Você que tem o seu pai Pertinho Né Claudio Aproveita Exatamente Mas olha Parabéns Você vai ter um belíssimo Dia dos pais Agostinho O presente eu ganhei hoje Que beleza Olha Um bom Um bom fim de semana Um belíssimo Dia dos pais Pra cada um Dos nossos ouvintes Que são como você disse Absolutamente Muito especiais É isso Claudio Parabéns pelo Dia dos Pais Foi um prazer mais uma vez Estar com você A gente se encontra em breve aí Um abração Tchau Tchau Eu não faço questão De ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Senta aqui que o jantar Tá na mesa Fala um pouco Tua voz Tá tão presa Nos ensina Esse jogo Da vida Onde a vida Só paga Pra ver Começa agora Na Rádio Bandeirantes Do Bom e do Melhor Com Danilo Gobato Olá Sejam todos Muito bem-vindos Tá no ar O do Bom e do Melhor Aqui pela Rádio Bandeirantes Pelas emissoras Afiliadas Que compõem a rede Bandeirantes de rádio Pelos aplicativos Bande Play E Bande Rádios E também Pelas nossas Plataformas digitais No Facebook E Youtube Em Rádio Bandeirantes Oficial Agradecendo desde já O carinho da sua audiência Ouvinte Bandeirantes Já vai Sintonizando Interagindo Participando Como sempre Aqui do programa E na edição E na edição de hoje Teremos No Plantão Médico Bandeirantes O Dr. Fernando Leão Que é urologista Dr. Fernando Leão Médico urologista Tirando todas as dúvidas E falando sobre as doenças Urológicas Assunto importante Aqui no nosso Plantão Médico E na segunda parte Do programa A participação A presença De Rodrigo Tizer Considerado um dos melhores Covers do rei do pop O Michael Jackson Muita música Muita história E muitas curiosidades Sobre esse grande artista O Michael Jackson Em instantes Aqui com ele O Rodrigo Tizer Que é considerado Um dos melhores Covers Do rei do pop Lembrando que você pode Interagir conosco Pelas redes sociais Arroba Danilo Bobato No Facebook Instagram E Twitter Plantão Médico Bandeirantes Muito bem Abrindo o Plantão Médico Bandeirantes De hoje Recebendo o doutor Fernando Leão Médico urologista E cirurgião robótico Do hospital Israelita Albert Einstein De São Paulo Tudo bem doutor Seja muito bem-vindo Prazer enorme Prazer é meu Muito obrigado Pelo convite Olha Convidamos o doutor Fernando Leão Urologista Para ajudar o nosso ouvinte A entender As causas A identificar os sintomas Buscar também O tratamento correto Para as doenças Urológicas E o mais importante De tudo Eu acho Que é a prevenção Porque a maior parte Da população Brasileira Não é doutor Só marca uma consulta Com o urologista Quando percebe Quando percebe ali Que o organismo Está sendo afetado Por alguma dessas doenças Que a gente vai falar Aqui ao longo Do plantão médico Bandeirantes Ao invés De ter o hábito Por hábito Uma realização De um check-up Anual Não é doutor? Você não sente isso No consultório? Sim Damir É justamente isso aí A gente Encontra algumas situações Bem distintas Dentro de um consultório Privado Consultas particulares Através de algum seguro Ou convênio de saúde A gente vê realmente Uma participação Que ela vem aumentando Ao longo do tempo Por parte dos homens Mas que ainda Está muito aquém Daquilo que seria O adequado Para eles Ou seja Fazer a prevenção A gente costuma dizer Que o melhor tratamento É a prevenção Pois uma doença Que você consegue Ter um diagnóstico Em uma fase inicial Consequentemente O tratamento A taxa de sucesso É muito elevada E às vezes o tratamento É até Menor Menos danoso Ao paciente Do que Num diagnóstico Mais avançado E do outro lado Da ponta No sistema público De saúde Nós temos A dificuldade Enfrentada Pelo paciente Pelo usuário De acesso A um especialista Muitas vezes Ele tem acesso A um clínico geral Um cirurgião geral Mas quando ele Há necessidade De se consultar Com um urologista Por exemplo A gente sabe Que o acesso A isso É bastante moroso E essa dificuldade Essa lentidão De chegar O especialista Muitas vezes Faz com que O diagnóstico Aconteça Numa fase Mais avançada E algumas das vezes Não por inadimplência Do paciente Sim pela morosidade Do sistema Bom A gente vai falar Sobre isso tudo Aqui no programa Mas antes Da gente tratar Das doenças Urológicas Eu queria saber Doutor Onde que elas Aparecem Nos rins Na bexiga O que que está Contemplado aí Quando nós falamos Urologista É muito comum Algumas confusões Por parte Do leigo O urologista É o médico Que atua No tratamento E prevenção De doenças Do trato Urogenital Ou seja Nós tratamos Doenças Relacionadas Aos rins Uretéres Que são os canais Que levam a urina Do rim De cada lado Até as bexigas Tratamos doenças Da bexiga Doenças Da uretra Que é o canal Que leva a urina Da bexiga Para o meio externo No caso Dos homens Doenças Relacionadas Ao pênis E aos testículos E doenças Da próstata Então De uma maneira Geral Essa é a área De atuação Do urologista Muitas vezes O paciente O homem Ele acaba Confundindo Algumas doenças Como hemorroida Achando que isso É de atuação Do urologista Proctologista Então é uma confusão Muito comum Então a área De atuação De um urologista É isso aí E nós tratamos Não só homens Tratamos homens E mulheres Desde crianças Recém-nascidas Através de Alguns problemas De má formação E o paciente idoso Então a gama De pacientes A faixa etária Ela vai do primeiro Dia de vida Ao último dia de vida Em ambos os sexos Bom Eu queria aqui Trazer para o debate Para a conversa Doutor Algumas das principais Doenças urológicas Evidente que Não dá para a gente Tratar aqui com detalhes De todas Mas pensei Algumas aqui Que o ouvinte Foi mandando também Ao longo da semana Mensagens Dúvidas Aqui E eu queria começar Falando da infecção urinária Porque você falou Que atende homens e mulheres E a infecção urinária Atinge ambos os sexos Não? Isso Acontece em ambos os sexos Sim Quando a gente Estratifica a questão Da infecção urinária Ela é muito comum Nos homens Apenas nos extremos De vida Na fase de um A dois anos de idade E após os seus Sessenta e cinco Setenta anos Os homens Eles lideram Essa incidência De infecção urinária Na criança Por conta da presença Da fimose E no homem adulto Por conta do aumento Da próstata Que isso acaba Acarretando um esvaziamento Incompleto Da bexiga Esse espaço de tempo Que encontra-se no meio A mulher Ela é a campeã Na questão da incidência Da infecção urinária Mas é uma situação Que ela comete Ambos os sexos No caso das mulheres Está muito ligado A questão Da baixa hidratação Ideal é que um adulto Faça uso De dois a dois litros e meio De água Ao longo de um dia A questão ginecológica Então alguma alteração Ginecológica Algum corrimento Alguma doença ginecológica Tem que ser tratada O quanto antes Pois isso pode facilitar O surgimento De uma infecção urinária Infecção urinária Dificilmente causará Uma infecção ginecológica Mas o contrário sim Aquelas pacientes Que tem o intestino Muito preso Isso também favorece A translocação A passagem De bactérias Do intestino Para dentro Da cavidade vaginal E consequentemente Conseguir atingir A uretra e bexiga Mulheres que ficam Segurando a urina Na bexiga Por muito tempo Isso é muito comum Hoje na mulher Moderna Porque a mulher Antigamente ficava em casa Ela cuidava da casa A família Os filhos Hoje ela trabalha E muitas das vezes Infelizmente Os banheiros Os locais de trabalho Não são adequados Ou às vezes Não são específicos Para as mulheres Acabam sendo banheiros Acabam sendo banheiros Após uma evacuação Com o lenço O lenço umedecido Com infelizmente Com infecções urinárias Que ela obrigatoriamente Vai ter infecção Vai ter infecção Não é Ela está mais exposta Agora Naquelas mulheres Que costumam ter Quatro Seis Sete infecções urinárias Participa Muito participa Então Não é uma causa única Às vezes Ela acaba fazendo Três, quatro Situações erradas Ao longo de um dia Que acaba potencializando O problema Então normalmente São pessoas Que tomam pouca água O intestino já é preso Fazem uso de duchinhas E isso tem que ser revisto E tem que ser mudado Ao longo do dia Mas é importante entender Que não é todo mundo Que usa duchinha Que vai ter infecção A questão é que Naquelas que tem infecções De repetições E fazem uso da duchinha A orientação é que Realmente suspenda E está provado isso Na prática Aquelas que realmente Abandonam o dispositivo E se hidratam melhor Dificilmente elas voltam A ter quadro infeccioso Doutor Mas já ficou claro Aqui na nossa conversa Que a prender Ou segurar O xixi A bexiga ali Pode ser Pode levar aí A causa de infecção urinária Mas o que mais Pode acontecer De você prender ali Ficar apertado E demorar aí o banheiro Para esvaziar a bexiga Quais são as outras Consequências disso É uma situação pontual Não sendo rotina Não tem tanto problema É desconfortável Mas não traz consequências Agora aquilo Que a pessoa coloca Isso como rotina diária Isso vai fazer com que A bexiga comece A distender demais A bexiga é um músculo Então a medida que a gente Vai forçando a bexiga A manter-se mais cheia Ela vai estendendo Como qualquer músculo Isso depois deixa a bexiga Mais enfraquecida Ao longo da vida Principalmente na fase do envelhecimento A terceira idade Essa é uma situação A outra situação Você pode fazer com que Essa urina armazenada E com alta pressão Na bexiga Isso volte para dentro Dos canais dos rins Dos ureteres E pode chegar até os rins Causando dano Não só na função Mas podendo trazer Uma bactéria Que estava na bexiga Para dentro do rin Causando um quadro de infecção Que é muito mais grave Que é a pielonefrite Que geralmente pode evoluir Com abscessos Formação de pus no rim A necessidade de tratamento A nível hospitalar E muitas vezes cirurgias E até a perca desse rim Por conta de infecção A gente falou da infecção urinária No homem, na mulher, não é? Mas na criança é comum também, né? Nos rapazes, nos meninos Por conta da fimose Mas a menina também pode manifestar Infecção urinária nessa fase, doutor? Sim, sim, com certeza Principalmente no recém-nascido Onde ela está naquele processo ainda De uso de fralda E muitas vezes ela acaba evacuando E os pais, às vezes, não se atentam Para fazer uma troca O mais rápido possível Então, aquelas fezes Que estão ali na fraldinha da criança Isso acaba entrando, né? Tendo contato com a cavidade vaginal Da criancinha E isso acaba contaminando a uretra Então, é importante Os pais com crianças recém-nascidas Crianças muito pequenas Sempre estarem tentando Sempre olharem a fralda A cada hora Para ver se realmente tem Alguma evacuação ali Por parte da criança E constatando limpos o quanto antes Sempre vale lembrar o óbvio A higienização na mulher Seja independente de qualquer faixa etária O papel ou lenço umedecido Sempre da frente para trás Sempre da cavidade vaginal para o ânus E nunca ao contrário Porque senão você acaba fazendo Uma contaminação dessa paciente E a infecção urinária Tanto no homem quanto na mulher Tem algum sinal? Apresenta algum sintoma? Um ardor? Um sangramento? Uma dificuldade ali? Tem isso, doutor? Tem, tem, tem Normalmente ela vem acompanhada de sintomas É muito comum O paciente se queixar De uma ardência ao urinar Às vezes uma sensação de peso Na parte inferior do abdômen O pessoal às vezes fala Que é o famoso pé da barriga, né? Mas na verdade é onde fica a bexiga ali Pode acontecer sangramento visível na urina A paciente, o paciente percebe no vaso Ou quando vai fazer a higienização com o papel Ou lenço umedecido Pode ter febre, calafrios, náuseas, vômitos Então esses são os sintomas mais comuns E os sinais mais comuns de uma infecção urinária Agora, são sintomas também que podem, né? Confundir com outras situações Por exemplo, pedra nos rins também, né? Sentir aquele peso Um ardor também Uma dificuldade, né? Pra urinar Como descobrir? Como fazer o diagnóstico, né? Se é infecção urinária Ou se é alguma outra coisa, doutor? Normalmente A própria história do paciente Você já consegue Diferenciar uma da outra Mas o paciente quando ele dá a entrada Num pronto-socorro Num pronto-atendimento Com quadro de dor abdominal Febre, um calafrio Dificuldade pra urinar A ardência Ele já vai ser automaticamente investigado Dentro do protocolo inicial Vão ser feitos exames de sangue e urina Onde você vai constatar Se ele tá tendo alguma infecção urinária E vão ser feitos Geralmente exames de imagem Desde um raio-x de abdômen Outra soma Uma própria tomografia Então você acaba realmente Abrindo o leque Na questão da investigação E você acaba avaliando Certas situações Que são as mais comuns Pra aquele quadro Dentre elas Uma cólica renal Por um quadro de pedra Nos rins Ou uma pedra no reter Ou até mesmo pedra na bexiga E quadros infecciosos E geralmente Cólicas renais Quando são obstrutivos Cálculos no reter Ou na bexiga Não é raro Eles virem Associados com infecção urinária É uma situação Meio que sine qua mon Ela faz parte Do contexto geral Olívio E a infecção urinária Ela é transmissível, doutor? Não, é importante Essa pergunta tua Porque muitas das vezes Às vezes a mulher Ela começa a desenvolver Infecções de repetição E ela acaba Às vezes achando Que isso tá sendo passado Transmitido a ela Pelo parceiro Pelo namorado Pelo marido Então a infecção urinária Ela não é uma infecção De transmissão Através de relações sexuais Não é uma DST Então É importante Esse entendimento Por parte do casal Por parte da mulher Que na verdade É ela que acaba Participando Dessa situação toda Agora claro Que durante uma relação Sempre tem que estar atento Porque muitas vezes A mão do parceiro Ele acaba passando Na região perianal Da parceiro E essa mão Essa própria mão Acaba indo pra dentro Da cavidade vaginal E isso acaba fazendo Um processo de Translocação de bactérias Você acaba fazendo Uma contaminação local Então Na verdade É o que a duchinha O chuveirinho Estaria fazendo Durante uma relação Pode acontecer isso Então durante a relação Tem que tomar todos os cuidados Pra que não haja Esse tipo de contaminação Mas na essência Ela não é uma doença Transmitida de uma pessoa Pra outra E a única forma De prevenir A infecção urinária É bebendo bastante água Doutor Ou tem outras formas Fazendo o contrário Daquilo que nós comentamos Que são os efeitos facilitadores Então a orientação É que um adulto Tome pelo menos De dois e meia Três litros de água Durante o dia Procurar urinar A cada duas, três horas Não ficar segurando a urina Por muito tempo Observar se está tendo Um esvaziamento completo Dessa bexiga Porque algumas mulheres Por conta de parto Obesidade Algumas cirurgias pélvicas Anteriores Elas acabam tendo Um esvaziamento incompleto É o que acontece Nos homens com próstatas Grandes Não tratadas Ou não corretamente tratadas Então esse resíduo É um facilitador Também pra infecção Então é importante Ter o cuidado E a avaliação De tentar perceber Desse ao terminar De urinar Realmente teve a sensação De que a bexiga Esvaziou totalmente Cuidado a parte ginecológica No caso das mulheres Qualquer alteração Deva ser tratada O quanto antes E no caso dos homens Sempre está observando E fazendo seus preventivos Em relação à próstata Pra que ele não possa Vir a desenvolver infecções Por conta de um esvaziamento Da bexiga incompleto Inadequado Muito bem Estamos conversando aqui Na Rádio Bandeirantes No plantão médico Bandeirantes Com o doutor Fernando Leão Que é médico urologista E cirurgião robótico Do Hospital Israelita Albert Einstein De Goiânia e de São Paulo E hoje ajudando A gente a entender Um pouco Sobre as doenças Urológicas A gente está falando aqui Sobre a infecção Infecção urinária Não é? E agora eu queria também Colocar aqui Doutor Sobre a incontinência urinária Ela tem a ver? Ela tem alguma ligação Com a infecção urinária Ou são coisas Completamente diferentes? Não Elas não tem muita Muita relação direta Mas não deixam de ter Uma situação em comum A incontinência urinária É definida Com a perda Involuntária de urina E dentro da incontinência Nós temos várias causas Relacionadas A incontinência urinária No caso do mundo Da mulher A incontinência urinária Mais comum Ela chama de incontinência De esforço Que por conta De partos normais Fórceps Cirurgias pélvicas Aumento de peso Corporal Pacientes obesos Pacientes sedentárias Que fazem muita força Para evacuar Por conta de um intestino Mais preso Essas pacientes Vão ter uma fraqueza Que nós chamamos ali Da musculatura pélvica Do perinho E qualquer tipo De esforço Uma tosse Um espirro Às vezes um levantar Um pegar peso Ela vai ter perda de urina Então é a incontinência Urinária de esforço Esse tipo de incontinência Geralmente ela é tratada Nos casos moderados A graves Com cirurgias Nos casos leves Geralmente mudanças De hábitos Atividades físicas Diminuição do peso Corporal E fisioterapia Consegue se controlar Bem essas pacientes No caso De uma incontinência Urinária Por uma desregulação Da bexiga Por um quadro Neurológico Esses pacientes São tratados Com medicamento Não é cirúrgico É aquele paciente Que quando ele tem Uma vontade de urinar Ele tem que correr Ao banheiro rapidamente Porque senão Ele vai ter perdas Isso é uma incontinência Urinária de urgência As doenças São outras Os motivos E no caso dos homens Eles podem ter Uma incontinência Por um esvaziamento Incompleto Então é uma coisa Paradoxal Nós chamamos de Incontinência urinária Paradoxal Ou seja Ele perde Não porque ele tem Uma deficiência Uma dificuldade De segurar a urina Muito pelo contrário É porque a bexiga dele Sempre está muito cheia Por ele não conseguir Esvaziar completamente Essa bexiga Então é como se nós Tivéssemos um copo Cheio de água E vamos colocar Mais uma quantidade De água nesse copo Que já está cheio O que vai acontecer Ele vai transbordar Então é o que acontece Nesses pacientes Então é muito comum Naquele paciente Já de idade Aos seus 80 88 anos Mais ou menos Ele chega ao consultório E com a família Dizendo que ele está Perdendo urina Na verdade Essa perda dele É um transbordamento O problema dele Não é a perda Não é o Não controle Da urina É o contrário É uma retenção Que está levando A uma incontinência E esses pacientes Geralmente Eles devem ser tratados Cirurgicamente Para que você Desobstrua Esses pacientes E eles voltem A um controle normal Da urina Então a incontinência A gente tenta passar De uma maneira Mais simples E fácil Entendimento Mas é um assunto Muito extenso Com várias causas E cada causa Tem o seu tratamento Específico Doutor Mas vamos lá Explicar aqui para o ouvinte Uma infecção urinária Então não é que ela pode Levar a uma incontinência Não tem nada a ver então Ela pode Não Ela pode levar Quando você Tem uma infecção Que causa Um Um componente irritativo Muito alto na bichinha Que nós chamamos de uma cistite Né Então aquela paciente Que já está No limiar Do seu controle Normalmente Fora de um quadro infeccioso Né Ela já tem Perdas discretas Quando ela desenvolve Uma infecção urinária Um pouco mais intensa Ela pode ter Um descontrole Desse controle De urina dela Então ela acaba Tendo uma incontinência Temporária Momentânea Por conta Da infecção A infecção pode Potencializar Isso aí Por uma inflamação Local Tá Mas é naquelas pacientes Que já estão ali Tendo perdas Muito discretas Ao longo do seu dia Tá Mas é comum Acontecer isso Não é raro Ela pode acontecer Nessa situação específica Doutor Eu apresentei aqui Como urologista E cirurgião robótico Essas cirurgias Todas que a gente Tá falando aqui Ao longo da entrevista Você faz também Mas dessa forma Robótica Hoje A bexiga Tanto pro homem Quanto pra mulher Ela já consegue Ser feita Dessa forma Mais moderna Ou não? Sim A cirurgia robótica A gente consegue fazer Pra uma boa parte Das doenças Tanto renais Ureterais Bexiga Próstata Uretra Tudo isso aí Nós conseguimos Fazer abordagem Via robótica Claro que depende Do tipo do problema Que o paciente Apresente Tem cirurgias Que ainda são feitas Que os resultados Ainda são melhores Você fazer Via aberta Do que robótica Onde você tem Custos menores E a cirurgia robótica Ela acaba tendo O seu nicho específico Mas ela vem Com o passar do tempo De toda essa evolução dela Nós estamos falando Aí disso Uma cirurgia robótica No Brasil Já está Em torno de 12 A 13 anos Instalada no Brasil No exterior Dos Estados Unidos Ela já existe Há 22 anos Mais ou menos Então parece ser Uma novidade Mas é uma novidade Que já tem história A plataforma robótica Já está Na sua quinta geração Então ela vem Com o passar do tempo Sendo aprimorada Desenvolvendo Sendo desenvolvido Novas tecnologias Para o robô Novas pinças E com isso Nós vamos conseguindo Agregar cada vez mais Um número De cirurgias diferentes Para poder oferecer Para os pacientes Usando a plataforma robótica Que é um sistema Que agride menos O paciente Você consegue ser mais eficiente Você consegue entregar Resultados melhores E fazer com que o paciente Tenha alta precoce Volte para casa Mais cedo E volte As suas atividades profissionais Da maneira mais precoce E também Claro que o robô Tem que ter um cirurgião Extremamente competente E experiente Porque é um equipamento Então como qualquer equipamento Se for manuseado Da maneira inadequada Os resultados Não vão ser bons E a faixa etária Das pessoas Que são aí Atingidas Pela incontinência Urinária Muitas vezes A gente relaciona Com uma faixa etária Mais velha As pessoas idosas Mas isso aí Pode acontecer Em qualquer faixa etária Doutor Pode, pode No caso das mulheres Sim No caso dos homens Como eu disse Ele é mais comum A partir dos seus 60, 65 anos de idade Mas as mulheres A partir dos seus 40 anos Isso pode acontecer Você está ligado um pouco Também a questão genética Estrutural da mulher Então Como eu te falei Uma situação Uma mulher que ganhou peso Após os 50 anos E outra que já é obesa Desde os seus 18, 20 anos Então depende muito Do que Como a paciente Se cuidou ao longo da vida Os cuidados que ela teve Com a sua alimentação Com a atividade física O preparo muscular Que ela sempre veio fazendo Ao longo da vida O número de partos Gestações O seu ritmo intestinal Então Tudo isso tem um impacto Direto No sentido de proteção Ou de trazer Essa doença A questão da incontinência Mais precoce Mas é muito comum Apesar de acontecer Em pacientes Na faixa de 40 Há 50 anos A gente observa Que a grande maioria A estatística Realmente ela é maior Nas mulheres A partir dos seus 60 A 65 anos de idade E o paciente Que não quiser Não é Optar aí pela cirurgia Ou talvez até nem Ter a indicação cirúrgica Mesmo Ele consegue fazer O tratamento E reverter esse quadro Com medicamentos Por exemplo Se for uma incontinência De um dia De 3, 4 ou 5 absorventes Ao longo do dia Para se proteger Pelas perdas Aquela paciente Onde a sua vida Conjugal Já está bem Complicada Por conta Dessa perda urinária Também Do ponto de vista De trabalho Ela está se sentindo Já desconfortável Aquela paciente Que vai às vezes Se isolando socialmente Ela não quer sair Não quer participar De uma reunião social De uma festa Da família Porque ela perde urina Ela acaba sentindo Aquele cheiro de urina Ela fica preocupada Se a pessoa ao lado Está sentindo o cheiro também Então Uma situação constrangedora Ela acaba Ficando dentro de casa Ela vai se excluindo Socialmente Então essa paciente Nós vemos que é a paciente Ótima Para ser operada Porque A percepção de melhora Para ela É gigante E você consegue Restabelecê-la Socialmente Profissionalmente E conjugalmente Então o ganho Para essa paciente É muito grande Agora aquela paciente Que praticamente não usa Nenhum tipo de protetor Ao longo do dia As perdas São muito discretas Essa paciente Não deve ser tratada Cirurgicamente Você tem recursos Opções para ela Que são medicamentos Fisioterapia Reforço muscular Então tudo isso Você consegue Entregar resultados Melhores Para essa paciente Com risco zero A gente falou Que no caso Da infecção urinária A água É um aliado Muito importante Na prevenção E no caso Da incontinência urinária Eu sei que às vezes Tem até umas ginásticas Ali Umas atividades Que ajudam nisso Doutor Sim, sim, sim A atividade física Onde você tem O fortalecimento De toda a musculatura Abdominal e pélvica A paciente vai ganhar Na questão do controle Da urina Então Você tocou Numa coisa Que é importante Muitas vezes A paciente começa A perder urina Por um mecanismo De defesa O que ela faz? Diminui a água E ela diminui na água Ela está aumentando A exposição dela A uma possível Infecção urinária Então um mecanismo De defesa Equivocado Claro que ela não sabe Disso Mas é importante A orientação Ela acaba tendo Além da infecção urinária Ela acaba desenvolvendo Desculpa Além da incontinência urinária Ela acaba desenvolvendo Uma infecção urinária Paralela Por conta de Uma baixa hidratação Ou uma hidratação Inadequada Então A questão da incontinência Ela tem resultado sim Com exercícios pélvicos Com fisioterapia E é comum A paciente Como te falei Ela diminui a quantidade De água Para ver se ela Fica menos tempo Molhada Mais tempo seca Decorrente da incontinência urinária Estamos conversando Aqui na Rádio Bandeirantes No Plantão Médico Bandeirantes De hoje Com o doutor Fernando Leão Que é urologista E cirurgião robótico Do Hospital Israelita Albert Einstein De Goiânia De São Paulo E o tema de hoje Do Plantão Médico Bandeirantes É doenças urológicas A gente já trouxe Duas aqui A gente falou sobre A infecção urinária E também sobre A incontinência urinária A bexiga hiperativa Também está entre As doenças mais comuns Doutor ou não? Não, é uma doença importante Mas não é a doença mais comum A bexiga hiperativa É aquela bexiga Que ela perde o autocontrole Ela começa a ter Contrações involuntárias E isso é uma das causas Daquelas que eu coloquei Para você que dentro A incontinência urinária Em alguns pacientes O tratamento dessa bexiga hiperativa É com medicamento Usamos medicamentos Usando de colinérgicos Que são medicamentos Que vão acalmar um pouco a bexiga Não tem nada a ver Com calmantes Para a parte emocional Ou psicológica Do paciente É um calmante específico Vamos dizer assim Da bexiga Então você consegue Reduzir essas contrações Involuntárias Onde através das quais O paciente tem a perda Então você diminui Essas contrações Você consequentemente Consegue diminuir As perdas de urina Já que a gente falou Das doenças mais comuns Doenças urológicas Quais são, hein doutor? A gente trouxe duas aqui O que mais que a gente pode trazer Sobre esse tema aqui Para os nossos ouvintes Que é mais frequente aqui? No caso dos meninos Da classe masculina Você tem aí Desde a varicocele Que são as dilatações Das veias do testículo São varizes Que dentro do paciente jovem É a principal causa De infertilidade masculina Você tem os cálculos Que abrangem ambos os sexos Nós temos a parte oncológica também Temos a questão da fimose No caso dos meninos também Doenças da próstata Enfim, você tem uma gama De situações A urologia Ela é interessante Que você tem um leque De situações E de patologias Que são estudadas E tratadas Então Eu costumo dizer que Com todo respeito As outras especialidades É uma especialidade Onde nós temos Uma área de abrangência Muito grande Não só do ponto de vista Oncológico Funcional Metabólico Endocrinológico Má formações Então É uma especialidade Com um campo De estudo E abordagem De tratamentos Bastos Quando a gente fala De próstata Doutor A gente tem aí Esse arcado De tabus Os homens mesmo Relutando um pouco A procurar Um especialista Um médico Nesse caso Hemorróida Você já falou Que é com Proctologista Isso, correto Mas próstata Então está dentro Do campo Urológico Então Sim, sim O carro-chefe A partir dos seus 55 anos de idade No homem Tem estudos Que falam até De 45 Às vezes nos Estados Unidos Não sei se caiu Para 40 Doutor No Brasil é 50 Isso? É assim A incidência Do câncer De próstata Em torno de 70 80% Da incidência Do câncer Ele acontece A partir dos 65 anos de idade Isso é uma estatística mundial É raro você ter tumores Câncer de próstata Abaixo dessa faixa etária Mas acontece Já tivemos paciente Em consultório Com câncer de próstata Aos 40 anos de idade É um ponto Fora da curva Mas pode acontecer Mas 75% Realmente É acima De 65 anos de idade Abaixo disso É o restante Final De 15 A 25% Em relação A questão Quando procurar Um urologista Aí Vai depender Muito do perfil Familiar De cada paciente Então aquele homem Que ele tem antecedente De câncer Na família Não é só próstata Qualquer tipo Câncer de intestino Mama De pulmão Mas aqueles Que tem História De câncer Na família Ele deve Procurar Um urologista Para fazer Os seus acompanhamentos A partir de 40 A 45 anos de idade Pelo menos Um PSA Uma vez por ano Se tudo estiver Indo bem Aquele homem Que não tem Nenhum antecedente Oncológico Na família Não tem História De câncer Na família A partir dos 50 anos Ele começar Os seus preventivos É importante Salientar Que quando você Tem um pai Um tio Que teve Câncer de próstata Os descendentes Homens Eles têm De duas a três vezes Mais chance De desenvolver Um câncer de próstata Do que aquele homem Que não tem Antecedente De câncer de próstata Na primeira linha A antecedente dele Ou seja O pai Um tio Que não tenha Tido câncer de próstata Então Ele não tem A obrigatoriedade De desenvolver Um filho De um pai Com câncer de próstata Mas ele tem Um risco Mais aumentado Então é onde Esse paciente Deve ser monitorado E seguido De uma maneira Mais intensa Mais próxima Para que Se ele Vier a desenvolver Um câncer Ele consiga Ter um diagnóstico Numa fase inicial E consequentemente Ter a cura Da doença E quando a gente Fala também Em câncer de próstata Uma forma De detectar Também É realizando O exame De toque O toque retal É isso doutor? O diagnóstico Ele Assim Existe uma rotina O paciente No consultório Ele vai ser submetido Geralmente A um exame De imagem Um ultrassom Que é o mais comum A dosagem do PSA Que é o exame De sangue O PSA É o marcador Da próstata É um antígeno Específico Da próstata E pelo menos Um exame De urina E com esses exames Nós Em seguida Nós fazemos O toque O toque retal Ou o estudo Digital da próstata Vamos dizer assim Então através Dessas informações A gente consegue saber Se esse paciente Tem alguma Suspeição Para câncer Ou não Aquele paciente Onde o PSA Está baixo O toque Veio normal O ultrassom Não mostrou Nenhuma alteração Importante Esse paciente Vai ser liberado E retornar Dentro de 10 12 meses Para novos exames Aquele paciente Onde ele apresenta Um PSA Elevado Ou Uma alteração No toque Ou ambos Alterados Esse paciente Deve ser levado Para uma biópsia Da próstata E é através Da biópsia Que nós vamos Confirmar Ou descartar O diagnóstico De câncer Então o diagnóstico Ele só pode ser feito Mediante uma biópsia Mas para ir Para uma biópsia Ele tem que ter alteração Ou do toque A percepção De um nódulo Um caroço Endurecido na próstata Ou Ele tiver um PSA Elevado Um PSA Que não está adequado Para aquela faixa etária Ou para aquele tamanho De próstata Mas então O toque retal O exame de toque Só é feito Depois Desse exame Ter algum tipo De alteração E depois O exame de toque É que vai confirmar Ou não Eles são feitos De forma simultânea E como funciona? O exame do toque Ele faz parte Dos exames de rotina Geralmente a gente faz A dosagem do PSA Que é o exame do sangue Antes do toque Porque o toque Pode alterar O valor do PSA Então O PSA e o toque Eles são exames de rotina São feitos Rotineiramente No paciente Então não é que O diagnóstico Ele tendo essa alteração Aí ele vai para a biópsia Para a biópsia A biópsia É você através de uma agulha Sob anestesia O paciente sedado Você vai colher Através de uma agulha Fragmentos da próstata Para serem analisados Aí que nós vamos realmente saber Se esse paciente tem ou não câncer Maravilha Doutor É evidente que não dá Para a gente trazer aqui Todas as doenças E detalhar com calma mesmo Para o nosso ouvinte Mas deu para a gente abordar Alguns assuntos importantes também Prestar serviço Trazer os esclarecimentos Aqui para a nossa audiência Mas ficou faltando algum ponto Que você acha que é necessário Reforçar Alguma coisa que ficou Ali pelo meio do caminho Que vale a pena A gente destrinchar Aqui na reta final? Eu acho que é assim O tema Como você mesmo colocou Muito bem É muito vasto É muita informação Pelo pouco tempo Que a gente tem Mas assim É importante sempre Tanto o homem Quanto a mulher Observar a maneira Que eles estão urinando Observar alterações Na característica Da sua urina Seja uma urina Mais escura Ou espumosa Ou alguma alteração Na constância O homem observar Se ele está tendo Um esvaziamento completo Da bexiga ou não Fazer o seu autoexame Assim como a mulher Faz o seu autoexame De mama O homem palpar Os testículos Palpar o corpo do pênis Ver se tem alguma Algum nódulo Algum caroço Alguma alteração Algum aumento de testículo Mesmo que sem dor Tendo essas alterações Procura um urologista O quanto antes E cada vez mais Ter a sua conscientização De que a partir Dos seus 45 anos Em média 50 anos Mesmo sem sentir nada Sem ter nenhum tipo De sintoma Ele procura um urologista Para que ele comece A fazer as suas prevenções Urológicas Maravilha Conversamos aqui Na Rádio Bandeirantes Com o doutor Fernando Leão Que é urologista Cirurgião robótico Do Hospital Israelita Albert Einstein De Goiânia De São Paulo O doutor tem Instagram Por lá dá pra continuar Acompanhando as lives Os vídeos E várias dicas Também Que o doutor Coloca lá na rede social É Arroba BR De doutor Doutor Fernando Leão E por lá O ouvinte Encontra muito conteúdo Também Pode seguir o doutor E continuar Acompanhando Que são assuntos Mesmo importantes E já fica o convite Viu doutor Pra voltar Aqui ao programa Pra gente continuar Falando desses assuntos Que a gente precisa Mesmo colocar em pauta Obrigado pela atenção Aqui com a Rádio Bandeirantes Viu doutor Eu agradeço Muito obrigado Pelo convite E pela oportunidade Até uma próxima Tchau, tchau Um abraço Tá aí o nosso Plantão Médico Bandeirantes Com o doutor Fernando Leão Urologista Prestando serviço E lembrando Que se você perdeu Ou quer ouvir Novamente Essa entrevista É só procurar Por Do Bom e do Melhor Nos agregadores De podcast Ou mesmo Nosso canal do Youtube Na playlist Do Bom e do Melhor Tem lá A entrevista Na íntegra Com o doutor Fernando Leão É só compartilhar Com o pessoal Mandar um alô Aqui para os nossos Ouvintes Que estão na audiência Na sintonia Luiz Alberto Pizani O Amâncio Júnior Eduardo Albino Gilson Voltolini Grande Gilson Antônio Siqueira A Penha Um beijo para você Penha Obrigado pelo carinho Pela audiência O Eduardo Massal Rodrigo Doneda Rodrigo Doneda Doneda A Helenita Ribeiro Também aqui conosco O Eduarnir Vassal Eduarnir Vassal Também aqui Ouvinte das Antigas O Eduarnir Pedro Mariano A Georgia Camargo Querida Sempre manda mensagem No Instagram Sempre acompanha aqui Os programas Leonor Brás A Toninha Escatena A Marina Queiroz Quem mais está aqui conosco Deixa eu ver O Fábio Adame Cecília Valverde Um beijo para você Cecília A Lourdes Pepino E a Regina Missal De São Carlos Um beijo para vocês O Robert Val Oliveira Também aqui Na nossa sintonia Obrigado De verdade aí Pelas mensagens Pelo carinho Vamos prestar serviço agora Tem um chamado do trânsito Vamos lá Trânsito Marginal do Rio Tietê Parada no sentido Da rodovia Ayrton Senna Da Gastão Vidigal Até a altura Da ponte Da freguesia Pista expressa Logo de cara É a pior opção Então tente utilizar Pista central Ou pista lateral A Irmã Marquete Também vai bem Para quem segue No sentido Da Castelo Branco Por enquanto A Marginal do Rio Tietê Tem apenas Trânsito intenso Segura a empresa Da Toque Marini Para você ter tranquilidade Para investir No futuro do seu negócio Fale com o seu corretor Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Trânsito Corredor Norte e Sul Com trânsito Congestionado No sentido Da Zona Norte Da cidade Tem obras Tem vários pontos De obras Acontecendo Pelo Corredor Norte e Sul Em direção A Zona Norte Tem pontos de parada Ali do Via do Tuara Psíria Até a passagem Pelo Parque Ibirapuera E lá no trecho central Nos dois sentidos No cruzamento Com a Senador Queiroz Agora você não vai ficar Mais no TED Assistindo a mesma coisa Curta a programação De Sky pré-pago Com recargas A partir de nove e noventa Ligue três mil e três Oito cinco dois dois E vem pra Sky Rede Bandeirantes De rádio Informação e tecnologia Uma rede de emissoras Conectadas via satélite Em todo o país O que acontece no Brasil E no mundo E que mexe com você Comunicação direta Com a marca do jornalismo Bandeirantes Trânsito Marginal do Rio Pinheiros Parada no sentido Da Castelo Branco Que tem bloqueio Da pista expressa Para obras Entre ponte Transamérica E ponte Estalhada Sobrou para a pista lateral Parou tudo por ali Ponte João Dias Ponte Transamérica Ponte do Socorro Tudo também Com trânsito complicado Nova Ford Trânsito de taxa zero E unidades a pronta entrega Da van mais vendida Dos Estados Unidos E Europa Sabar mais em Ford.com.br Agende um test drive Rede Bandeirantes de Rádio Tudo de bom Bom, bom, bom Do bom e do melhor Bandeirantes Dia dezenove de agosto Estarão frente a frente Os representantes Dos três poderes No primeiro debate Entre eles No atual governo O seminário promovido Pela Esfera Brasil Vai reunir Ciro Nogueira Da Casa Civil Rodrigo Pacheco Presidente do Senado Arthur Lira Presidente da Câmara E Dias Toffoli Do STF Com mediação de Marcelo D'Angelo Em pauta A segurança das eleições Realizado no Hotel NIC Em São Paulo O debate será transmitido Ao vivo pelo canal Da Esfera Brasil No Youtube A partir das dez da manhã Não perca Do seu jeito E pra viver bem Na Bandeirantes Do bom e do melhor A Bandeirantes A Bandeirantes A Bandeirantes E aí E a mãe sempre diz, Be careful for your love, Be careful what you do, Because a life becomes the truth. Billie Jean Is that my lover? She's just a girl Who thinks that I am the one, But the kid Is not my son. She says I am the one, But the kid Is not my son. For the days, And for the nights, And for so much time, Who can stay when she sings, May her escape, And the man. Told him my strong advice, Just to give her To always think twice. To think twice. She taught my baby few things, Three things you do, And for the days, And for the days, And for the days, And for the days, On the floor, In the round. And for the days, And for the days, And for the days, And for the days, Thank you very much, To be continued... E o Rodrigo está aqui para dividir algumas novidades da carreira, não só desse trabalho, desse tributo que ele faz ao Michael Jackson, mas da carreira autoral também, tem algumas novidades para esse mês de agosto e um mês também, Rodrigo, que a gente celebra o aniversário do Michael Jackson, o mês de aniversário do Michael Jackson. Então, eu queria, antes de mais nada, a gente vai falar muito sobre o Michael Jackson, mas antes eu queria saber você, Rodrigo, como está passando por esse momento de pandemia, com a agenda de shows também um pouquinho apertada ali, você chegou até a fazer alguns eventos, com a casa reduzida, lives também, mas como você está passando por esse momento? Cara, eu acho que a pandemia colocou todo mundo num lugar de tentar compreender, eu acho que as pessoas que não tentaram, pelo menos, ou tentaram fazer esse exercício de compreender, são as pessoas que talvez estejam causando mais problemas para a gente ou perderam uma oportunidade muito bacana na vida de tentar entender o nosso lugar e entender o quanto a gente como indivíduo pode interferir na sociedade como coletivo, é muito bizarro isso, porque o que eu faço, eu vivo basicamente de aglomerar pessoas, por mais que eu grave as músicas do Michael Post no YouTube, por mais que eu grave materiais e a gente grava como se fosse, a gente grava DVDs mesmo, com câmeras, unidade móvel e tudo mais, isso não me gera um centavo de lucro, eu não tenho direito autoral disso, isso eu faço para a manutenção do meu trabalho, para a galera ver que eu estou ali inativa, então eu vivo da aglomeração, que é o que não pode acontecer no momento, então para a gente foi muito complicado, porque a gente estava com muitas coisas legais já fechadas, a gente estava com a nossa primeira turnê nos Estados Unidos já fechada, eu já tinha ido para lá fazer rádio, TV, estava divulgando, foi quando abriram as vendas dos ingressos, uma semana depois veio a pandemia, então isso para a gente já foi um baita balde de água fria, que agora, se tudo der certo, ao que tudo indica, seguindo a agenda de lá, que eles têm um planejamento, em setembro a gente vai poder remarcar, e aí vai, se tudo der certo, vai ficar para 2022. Mas eu sei que você não parou, né, nesse período da pandemia, você continuou trabalhando bastante, alimentando as suas redes sociais, com vídeos, curiosidades, músicas, composições minhas durante a pandemia. Programa de televisão também que você participou, não foi, das gravações? Sim, é, eu fui convidado, participei das gravações do Canta Comigo, tanto a versão adulta, como a versão teen, eu também participo, foi uma experiência muito bacana, é meio complicado, eu não gosto muito da situação de estar em uma posição de julgar, eu não gosto, porque assim, tem gente lá, passa gente de um talento muito absurdo, passa gente de um talento que é sobrenatural, de verdade, cantores que você fala, como o Brasil é rico, sabe, o Brasil é rico, é uma pena que a gente não leve para o nosso mainstream a riqueza que a gente tem, porque passa gente de todo tipo, com todo tipo de talento, e foi um programa muito bacana de gravar, porque a galera repetia muito lá em cena, tipo, Ah, estar aqui, me recorda o porquê que eu estou vivo e tal, e aí, eu ali no meu lugarzinho, sendo responsável por 1% só daquela... Mas você se via ali também, a sua história era parecida com daquelas pessoas, Rodrigo? Vou te dizer que 90% da galera que passava ali, eu me identificava de alguma maneira, tanto os adultos quanto os teens, porque muitos adultos que passavam lá, são pessoas que estavam numa situação de tentar se reencontrar na pandemia, tentar se reinventar, e eram pessoas que viviam da música, e que, cara, cantores assim, de verdade, que tem um talento absurdo, muito absurdo, porque a gente vive um momento hoje da música onde cantar não é mais tão necessário, né? Hoje em dia, a música, às vezes, ela é o pano de fundo de um produto, ou às vezes a música é o pretexto pra uma ação comercial... É o mercado, né? É o mercado, e é uma pena que aqui... E, assim, isso é um movimento meio que mundial, mas o que eu acho triste da nossa cultura é que a gente... Quando a gente vai pra um lado, a gente meio que vai só pra esse lado, e eu acho que a gente acaba abrindo mão de conhecer e de ouvir artistas incríveis, Então, a galera passava lá e falavam coisas que eu falava, meu Deus, se eu estivesse lá, eu acho que eu... E tivesse a mesma eloquência, eu falaria a mesma coisa, sabe? Então, tiveram momentos, assim, de me emocionar muito, de falar, caramba, alguém sente exatamente o que eu tô sentindo, a gente só tá em lugares diferentes, e o que também me deixa mais tranquilo de estar num lugar de jurado é que são 100. Então, eu penso, eu sou 1%, eu sou 1%, mas, cara, é uma experiência incrível. E o Tim também, o infantil, eu fui convidado pra primeira temporada do infantil, e não quise, porque eu falei, cara, não deve ser fácil você ter que falar não, e ver uma criança, sei lá, sair triste, eu não quero ter que lidar com esse sentimento. E aí, na segunda temporada eu fui, e é incrível, porque as crianças, cara, eu não sei o que tá vindo na mamadeira dessas crianças, cara, que a galera chega lá, fala bem, se comporta bem, canta bem, e ainda falam coisas lindas, assim, então... Foi um programa que fez muito bem pra mim, assim, como artista, no sentido de falar, cara, é muito bizarro, porque às vezes a gente, né, às vezes a gente imagina que a arte maior ou a arte menor torna o artista maior ou menor, o público maior ou menor, torna o artista maior ou menor, mas não, cara, a arte, ela é uma coisa que coloca meio que todo mundo no mesmo lugar. É, e quando ela toca, ela toca, né, não importa se é o cara que tá ali, né, no mainstream, no comercial, Exato. Se é um cantor alternativo, se tocou você, é isso, a arte chegou, né. E é isso, e no final das contas, cara, lógico que tem gente que cada um sabe o motivo que faz isso, mas a maioria da galera só quer subir, fazer o que quer, fazer o que ama, receber aplauso e seguir a vida, cara, é, foi muito legal de ver isso, e ver uma coisa também, tanto no adulto quanto no infantil, o quanto o Michael é uma influência musical e referência, sabe, assim, algumas das apresentações mais bonitas que tiveram foram performances do Michael, e é incrível isso. Aproveitando o gancho então, Rodrigo, já que a gente tá nesse mês de aniversário do Michael Jackson, eu não posso deixar aqui de citar a importância, o tamanho, não é, e as mudanças que o Michael Jackson provocou no show business, não é, assim, isso é muito nítico, não é, o antes e o depois, a profissionalização também, os videoclipes, não é, quem ficava esperando ali o domingo no Fantástico ali, não é, o lançamento, a novidade, não é, eu não sou nenhum especialista, também não tenho conhecimento da obra do Michael Jackson, não é, mas você com certeza como fã, como a pessoa que presta esse tributo também, eu sei que você estuda muito, acompanha todas as entrevistas, estuda, lê os artigos e tudo mais, você tá mais imerso nesse universo do Michael Jackson. Eu queria que você falasse um pouquinho de tudo que ele representou e ainda representa, porque essas crianças estão hoje num programa de televisão, não é, bebendo, não é, dessa fonte, é porque ainda continua viva a arte do Michael Jackson por aí, né. Com certeza. Fala um pouquinho sobre isso, dessa importância do legado. Cara, a importância do Michael, ela é tão profunda e ela passa por tantos lugares que às vezes as pessoas colocam ele só na importância do ícone pop, mas o Michael, ele é um artista que ele tem uma importância muito maior. Jackson 5, pode-se dizer que foi o grande, o primeiro grande produto pop da cultura negra para negros, adolescentes e infantis, foi a primeira. Antes deles, houveram algumas tentativas, mas como eles, porque a cultura pop, ela não se resume só à música, né. A cultura pop, ela influencia o comportamento, a cultura pop, junto com a música, vem uma série de outros produtos. Então, os Jackson 5 foram os primeiros dessa cultura. A moda, os costumes, não é? Sim, e assim, os caras foram parar no horário nobre da TV com um especial de TV, que algumas pessoas falavam, pô, mas é uma família negra no horário nobre da TV americana? Isso nos anos 70. Os caras viraram desenho animado, os caras foram parar na caixinha dos cereais. Então, tipo, isso é um lance da cultura pop de consumir o artista que faz a música, mas de criar uma nova frente. E os Jackson 5 foram os primeiros artistas negros a cruzar essa barreira para esse público. Quando o Michael cresce, e já cresce totalmente diferenciado dos outros artistas, ele entende que existe ali uma necessidade do artista. Isso é uma coisa que só ficou claro depois dele ter partido, com algumas declarações de várias pessoas. Mas ficou muito... O Michael tinha muito claro na cabeça dele a necessidade de que alguém tomasse esse lugar. Porque a música negra sempre criou tendências, e sempre o artista branco que veio depois se tornou a referência dessa tendência. Então, isso é uma coisa que vem muito desde lá de trás. E aí, quando o Michael dá esse passo à frente, ele cria um caminho que não tem mais volta. Então, essa parceria dele com o Quincy Jones, que, sabe, é um cara que inicialmente a própria gravadora não queria que produzisse, porque é um cara que vem do jazz, o cara produz trilha sonora de cinema, aí, de repente, o cara faz Off The Wall, em seguida faz o Thriller, e quando faz o Thriller, o Michael já entende que a música pop e a cultura pop são coisas totalmente ligadas, e aí o Michael explode. É um período onde o Michael representa mais do que 5... O Michael Jackson representava mais do que 5% da venda de discos no planeta. Isso é muito. E não é à toa que é um dos discos mais vendidos. E aí, daí em diante, o Michael ganha uma importância no sentido de ditar mesmo uma moda. Porque o Michael não foi o precursor, ele não fez o primeiro videoclipe, né? O videoclipe, ele existia. Acho que até... Acreditam ao Queen, Boimia Repsódio, como o primeiro videoclipe. Mas, até então, eram os caras ali, cantando na frente de uma câmera, meio aleatório, andando numa rua. Era tudo muito aleatório. O Michael foi o primeiro cara a falar, meu, eu quero contar uma história com começo, meio e fim. Uma produção quase cinematográfica. Quero que seja filmado com película cinematográfica, quero que tenha um diretor de fotografia de cinema, um diretor de cinema. Então, o Michael, ali em Thriller, ele não só utiliza a música dele como uma ferramenta de divulgação do disco, porque o videoclipe é isso, é uma ferramenta para divulgar a música. Mas ele usa isso como arte. E aí, é um boom que... É uma avalanche, né? De coisas que ele fez e que foi mudando tendência. E aí, ele cria uma história no sentido do videoclipe que ele mesmo depois se reinventa. Porque quando chega nos anos 90, essa coisa do recorte das imagens, ele entende essa tendência e entrega, na época, para uma MTV da vida, exatamente aquilo que o público queria. Que é o clipe Black or White, que é aquela coisa que não tem uma narrativa como um thriller, um bad, mas ele tem o que a galera queria. Junto com isso, essa coisa de, ok, ele criou um universo dele no videoclipe, e aí ele pega esse universo que ele criou e leva para o palco. Então, as pessoas que iam no show dele, elas tinham uma experiência muito única de falar, meu, eu estou vendo aqui na minha frente o que eu vi ele fazer no clipe. Isso é um negócio que... Eu fico arrepiado. Porque eu falo, cara, é um compromisso com a arte muito forte, né? Isso falando de uma forma até para a galera entender, mas se a gente for buscar até em termos de produção, o Michael é um cara que foi... Ele é precursor desde testes e formas de gravar vozes, maneiras de se gravar instrumentos. Tem músicas do Michael que no arranjo da música a gente ouve um som repetido. Esse... É uma chave caindo num pedaço de... de azulejo. E os caras passavam horas fazendo testes de som para ver, sabe? É um tipo de viagem artística e de experimento artístico que são muito poucos que fazem, né, cara? Ô, Rodrigo, eu sei que você foi impactado pela obra do Michael Jackson muito cedo, né? Com nove anos. Você era uma criança muito tímida, né? Ficava ali no quarto dançando, né? E tudo mais. O que eu quero saber é o seguinte. Naquela época, eu não passava pela sua cabeça, então, estar num palco, estar à frente de um microfone. Era muito para você, né? Não, não. Eu era muito tímido e, na verdade, eu era tímido da minha mãe ser chamada na escola porque... Crianças muito tímidas têm problemas de aprendizado porque a criança que é muito tímida ela não tem coragem de levantar a mão para a professora para falar não entendi porque ela tem medo que a galera fala, seu burro. Então, eu tinha esse nível de tímidez, de não socializar, de... Ah, chegou o intervalo a molecada brincando e eu ficava sentado e a minha mãe era chamada na escola, tinha festa de criança aí, sobrinho da família, eu ia lá, não brincava e aí minha mãe começou a notar, falou, meu, é muito... Porque é muito diferente, o cara não socializa com as crianças e chega em casa, se tranca no quarto, fica horas dançando. Então, ela começou a incentivar esse lance da dança. Ah, mostra para fulano que você sabe. Aí vai na festa, ah, olha só o que ele sabe fazer, bota a marca para você ver. E aí são coisas que você... Hoje eu entendo que a minha mãe usou isso como uma forma de eu quebrar essa barreira. E aí com nove anos eu fiz a primeira apresentação vestida de maico e tal. E aí é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu acho que, sei lá, se... A primeira vez que, imagino, a primeira vez que você pegou esse microfone para falar na rádio e se você tivesse de alguma forma sentido, ah, isso não é para mim, você nunca mais vai querer voltar. Então, eu acho que em qualquer lugar no mundo quando a pessoa se encontra e fala, cara, isso daqui é meu, eu quero fazer isso. Então, eu me senti muito bem. E aí eu passei minha infância e adolescência pedindo para minha mãe, mãe, me arranja um lugar para eu fazer maico lá, me arranja um lugar. E aí era uma diversão porque era uma... Era uma diversão fazer uma roupa parecida, conseguir uma fivela parecida, era uma diversão. Mas eu ainda tinha isso como uma situação, tipo assim, ok, quando eu me tornar um adulto, isso... As pessoas vão falar, não é mais criança, não tem mais graça. E hoje a sua relação com o palco mesmo, com o público, ainda é muito tímido? Porque às vezes a gente vê aqui solto, aqui na entrevista, ali no palco, o que a pessoa passa ali. Não, eu acho que a timidez é uma coisa que a gente... Muitas pessoas às vezes falam, ah, você tem que vencer a timidez e tal. Eu acho que a gente nunca vence a timidez. Eu acho que a gente aprende a conviver com ela e a gente aprende que, ok, tem alguns momentos que é ok, que ela afloresça e você fique meio sem saber como se comportar, mas tem vezes que você tem que saber, ok, é a minha companheira. Faz parte da minha personalidade. Eu não me considero uma pessoa mais... Eu não acho que a timidez me atrapalha, porque eu acho que é... O pior grau da timidez é o que faz com que a pessoa não tenha coragem de se expressar. Esse grau, eu, graças a Deus, não tenho mais. Isso era uma coisa que eu tinha muito mesmo quando eu era criança. Eu, graças a Deus, e não tenho mais. E aí eu, graças a Deus, Você está ouvindo Do Bom e do Melhor Na Bandeirantes Do Bom e do Melhor 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 Do Melhor Do Bom e 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 do Melhor 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 Do Mel Do you remember how it all began? It just seems like heaven, so I did it in. Do you remember that young people were together all day long? Do you remember us holding hands by each other's eyes? Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time? Do we burst through middle-anni? Do you remember the time? Oh, sweet memories will always be dear to me! E, girl, no matter what we're saying Don't remember, forgive me Hey, baby Don't you remember We got a love and you can't remember the time But we got a love and you can't remember the time Oh, why? We got a love and you can't remember the time Remember, my baby Because I remember Remember the time All in my mind, girl Remember the time Oh, why? Remember the love Remember the time Remember, my baby Remember the time Você está ouvindo do bom e do melhor Na Bandeirantes As I came out to the window There was sign-up I can still go And he gave me an apartment And the gun stays on the carpet Then she ran out of the table He was easy She was unable So she went out to the bathroom I stuck down It was a dude And he, I'm okay So maybe Are you okay Are you okay Amém, 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 amém. Você sabe que o outro dia conversando com o André Frappeschi, o ator e cantor, ele estava falando sobre a pressão de estar à frente daquele projeto, aquela turnê comemorativa dos 30 anos da Legião Urbana, né? E o André falou que os fãs entendiam naquele caso como um tributo, uma homenagem, e não como uma figura que está ali para substituir, para ser o Renato Russo, para fazer igual, para cantar igual, os trejeitos, a roupa. Eu acho que no seu caso é um pouquinho diferente, né? Os fãs que estão ali no seu show, eles entendem que é o Rodrigo, mas querem ter a experiência do Michael Jackson, com as músicas, com os arranjos, com o figurino. Quando eu usei a palavra cover no começo da entrevista, está certo, é cover? Cover, na verdade, é porque assim, aqui no Brasil a gente, tudo é cover. É muito, né? Lá fora a gente, lá fora o cover é quando alguém toca a música de outra pessoa, e tanto é que eles falam, vou fazer um cover. Quando eles falam o que você é, eles usam o impersonator, que não tem uma tradução muito clara para a gente. Quando é uma voz, é voice-alike, ou o cara que se parece, eles chamam de look-alike. Então aqui a gente acaba, eu entendo, eu uso muito o termo intérprete, porque eu acredito que o que eu faço é interpretar da minha forma a obra que eu vejo. Mas eu acho que o maior mérito que eu consegui no tributo é mesmo eu estando lá maquiado, para parecer o Michael e não parecer comigo, e usando uma roupa que não é minha, que foi o Michael que inventou, com uma coreografia que não é minha, e colocando a minha voz numa região que não é a minha, o maior mérito que eu consegui, eu acho, é a galera ir e ainda assim entender. Ah, esse cara não está aqui para ocupar o lugar do Michael. Até porque eu acho que durante o show eu deixo meio isso claro, entendeu? Eu não posso mexer numa obra que... O Michael desprendeu muita energia, pagou um preço muito alto para levar a arte dele adiante. Então eu acho que seria até um desrespeito meu pegar uma música dele e falar deixa eu dar uma mexidinha aqui para deixar melhor, sabe? Mas se você não sofre então a pressão dos fãs... Não, eu sofro. Você sofre? Nossa, cara, não. Tem uma galera que não entende, mas assim, eu não tenho o que fazer. Eu acho que é normal, eu acho que não tem como alguém que se propõe a fazer alguma coisa agradar todo mundo. Eu percebo que a maioria da galera que critica e que não entende o que eu faço são pessoas que nunca foram no show, porque é muito bizarro. Muitas vezes eles falam, ah, você é um absurdo, você ganha dinheiro às custas do Michael. Eu sempre tenho muita paciência de explicar para a galera. Eu falo, olha, eu ganho o que é justo por conta do meu trabalho. Porque senão qualquer cara que imitasse o Michael faria o mesmo que eu faço e estaria no mesmo lugar que eu faço. Fora que a regra é muito simples. O meu show não se chama Michael Jackson Tributo, porque Michael Jackson é uma marca. Eu não posso usar uma marca. Se eu usar o nome Michael Jackson, eu vou ser processado. Tanto é que o nosso show se chama Tributo ao Rei do Pop. Em português, esse é o registro. Em espanhol, o registro é Tributo ao Rei del Pop. Em inglês, eu não pude registrar King of Pop Tributo, porque King of Pop é uma marca do spoiler do Michael. Em inglês, o nosso show é registrado como Michael Lives Forever, porque foi o registro que foi permitido. Então, eu jogo muito limpo. Eu pago direito autoral. Tudo que eu gravo do Michael posto é recolhido para a gravadora. Eu acho que quando alguém faz um trabalho como eu faço, existe, obviamente, o que eu colho de frutos disso. Mas eu acho que se eu entender bem claro que isso não me pertence respeitar, eu vou estar sempre contribuindo para a obra do cara. Porque as pessoas não saem do meu show e falam, meu, eu tenho que entrar no Spotify agora e ouvir o Rodrigo cantar belidinho. Não tem, não tem. Porque não tem, eles não liberam. Essa liberação é uma liberação, eu digo para vocês, desde 2014 a gente tenta, eu já tive, o spoiler do Michael sabe do meu show, eles monitoram tudo que eu faço, a gravadora sabe, todo mundo sabe. E essa liberação é tipo o nível máximo que eu chegaria. Se algum dia eu chegar e falar, galera, estou lançando um CD com as músicas do Michael, tenho certeza que eu atingi o nível de respeito que eu vim buscando há muitos anos. Então é isso, a pessoa vai no meu show, ela fala, cara, que demais. Ela chega e bota no YouTube, ela vai ver o show do Michael, sabe. É lógico que tem gente que vai ver o meu para comparar e falar, ah, nossa, eu vi isso. Mas o que eu estou fazendo, na verdade, é mostrando uma música que muitas vezes, cara, eu fico, uma das coisas que eu mais recebo e eu fico feliz pra caramba é quando a pessoa fala assim, meu, conhecia Michael, mas fui lá no teu show pra saber qual é que era. Cara, me dei conta que eu sou fã do Michael, que eu conheço tudo. Cheguei em casa, não consigo parar de ouvir, cara. Minha playlist é só Michael agora. Ou a pessoa vai e fala, meu, eu levei meu sobrinho, meu sobrinho completamente alienado, não fazia ideia do que era Michael Jackson. Aí me manda um vídeo do moleque, fala, olha, um mês a vida dele é isso. Aí está lá o moleque com um chapéu qualquer, uma luva qualquer, dançando o dia inteiro. Aí você fala, é isso. Mas é incrível, só abrindo aqui um parênteses, eu recebi recentemente a Carmen Monaca, né? Que é uma das maiores sopranos do mundo, fez muita turnê com o André Rie. E uma dessas foi um tributo pro Michael Jackson, né? Verdade, o André Rie teve. E a Carmen contou aqui algumas curiosidades pra alcançar algumas notas, teve até que colocar três tons acima, essa parte de técnica eu não entendo direito. E daí, a gente estava sonorizando essa entrevista e a gente colocou um trechinho do Earth Song, né? Que ela faz. E essa música está comigo até hoje, né? Apesar de não ter tão, assim, a proximidade com as músicas ali, de ouvir mesmo toda a playlist, toda a discografia. Mas é isso, quando uma música te alcança, atinge você de uma forma, não é? Ela fica ali a semana inteira, então está na minha cabeça aqui. Não, é incrível. Nossa, cara, é... E Earth Song, especificamente, é uma canção que o mundo ainda vai redescobrir e falar muito. Porque, muito brevemente, tá? Earth Song é uma jornada na vida do Michael. O Michael teve a ideia de Earth Song no meio dos anos 80, porque ele assistiu um documentário sobre a Amazônia. E aí, ele passou essa fita pra alguns caras que trabalhavam com ele e falou, cara, a gente tem que fazer uma música sobre isso. E aí, ele começou a compor essa canção na época de Bad, mas ela não ficou pronta. Quando ela ficou pronta, ele gravou pro álbum Dangerous. E aí, eles gravaram finalizaram e semanas antes do álbum ser fechado, o Michael entendeu que essa música não estava completa. Tirou. Regravou alguns vocais, aí chamou um... Esqueci o nome agora, que é um cara que é um maestro incrível. Ele assina... E aí, esse cara foi e gravou toda uma parte de cordas e metais e fez um material incrível. E aí, tem uma declaração do Seth Riggs, que era o vocal coach do Michael, acompanhava nas gravações, que ele fala que o Michael perguntou... A gente tem que... Porque o Michael sempre estourava o prazo de entrega dos álbuns e ele falou, eu vou deixar pra regravar essa parte na última sessão. Então, aquilo que a gente ouve em Earth Song no final, quando ele grita, o Michael era um cantor muito técnico, mas aquilo não foi técnico. O Seth Riggs disse que ele estava assistindo a gravação e ele afundava no sofá que ele falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele vai acabar com a voz dele. Porque o Michael entendia que aquilo era a terra, gritando. e se era um grito, teria que ser gritado. Então, aquilo que a gente ouve que é lindo e a gente fala, uau, é um drive muito bem colocado, não é um drive bem colocado, é um grito. Segundo o Seth Riggs, o Michael ficou dias sem voz depois daquilo. Porque o comprometimento do Michael com essa música era essa, ele entendia que ele tinha que falar para as pessoas, a terra está gritando, ela precisa que a gente escute. E isso é uma ideia que nasceu nos anos 80, que ele só conseguiu fechar esse ciclo nos anos 90, e que até hoje a gente muitas vezes vê pessoas ouvindo essa temática e falam, que exagero, pelo amor de Deus, não existe isso. Não, nós não devastamos a Amazônia, nós não estamos aquecendo o planeta. É muito maluco, cara. É muito doido. Amazônia 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 Ô Rodrigo, você sabe que com tudo isso que a gente está falando, com toda a sua pesquisa, com todo o seu conhecimento, os nomes das pessoas da equipe também que estão em torno do Michael, se você pudesse destacar uma fase da carreira dele, parece um ET aqui no estúdio, que não sabe quem é o Michael Jackson, você vai apresentar o trabalho para essa pessoa. Que período, que fase do Michael Jackson você destacaria? Eu acho que eu destacaria os anos 80, porque existe um dado oficial que é os artistas que mais venderam. E o Michael Jackson é o único artista que ele entra para o top 3, ele se mantém no top 3 por 18 anos. Se você viu esse gráfico, é um barato esse gráfico, porque tem artista que chega, bate em primeiro lugar, três meses depois some. Tem artista que bate em primeiro lugar, aí fica dois, três anos ali, quinto, sexto, sétimo, oitavo, segundo, e o Michael, quando ele surge em Off The Wall, ele surge lá embaixo, sobe e bate ali entre o top 3, e aí quando ele vai para a Thriller, ele fica. E aí é muito bizarro, porque você tem que pensar que entre Thriller e Bad, rolou um hiato aí de, vamos botar 4 anos, vai. Aí entre o lançamento de Bad e Dangerous, rolou mais um hiato de uns 4 anos. Só que o cara não saía, ele ficou 18 anos. Ele sai dessa lista quando tem a explosão da nova música pop americana no final dos anos 90. Então, o Michael dominou por 18 anos a parada. Então, se eu pudesse chegar para um ET e falar, deixa eu te explicar quem é o Michael, eu acho que eu pegaria ali, se eu pudesse pegar uma década, eu acho que eu iria de 81 a 91. Porque o que ele fez de 81 a 91, ditou regra até hoje. Você vê hoje artistas como Lady Gaga, Beyoncé, Bruno Mars, The Weeknd, Usher, Justin Timberlake, repetirem de alguma forma alguma coisa que ele fez ali. E é muito doido, porque você pega hoje a galera na internet, a molecada nova, que tem uma galera que tem muita voz hoje na internet, muito novo. E aí, às vezes, a galera pega e fala, uau, que inacreditável. E aí você pega e fala, cara, isso é uma releitura do que o Michael fez ali. Que é uma coisa que o Michael também fazia. Smooth Criminal é inspirada totalmente num filme do Fred Astaire. Dangerous, o coreógrafo, o Lavel, ele falou pra mim que o Michael chegou com um filme da Judy Garland e tinha um trechinho de dois minutos no filme que o Michael falou, eu quero isso como uma inspiração pra um número de dança. Então o Michael é um cara que ele tinha essa inteligência de ver o passado e repaginar pro presente. Que eu acho que foi a escola de um cara, por exemplo, com o Bruno Mars. A gente escuta hoje a música do Bruno Mars, a música do Bruno Mars ela é atual, mas ele nunca abre mão de trazer uma coisa vintage. Ou seja, num timbre, numa abertura. As aberturas de voz do Bruno Mars são todas Michael. Então é uma escola que a galera usa até hoje. Rodrigo, você sabe que como todo fã você deve ter uma coleção riquíssima ali, com bonecos, com revistas, com artigos, discos, e eu sei que você tem dois moldes com o rosto do Nato. É isso mesmo? É, na verdade lá nos Estados Unidos é muito famosa essa técnica se chama Lifecast e ela foi desenvolvida nos anos 70. É a mesma técnica que se usa pra fazer os moldes do Fred Kruger ou do Ed Murphy lá no Professor Oloprado. Eles pegam, fazem um molde do rosto do ator e aí esse molde eles criam uma máscara de gesso pra nessa máscara moldar as próteses. E o Michael ao longo da vida fez algumas. The Wiz, fez pra The Wiz, fez pra Thriller, fez pra Moonwalker e fez pra Ghosts. Quer dizer, que se tem notícia, pode ser que surja uma ou outra que a gente não sabe. Mas dessas eu só tenho as duas primeiras. Mas é dele mesmo? É isso? É o molde? Ah, é dele mesmo. Tanto é que vem... se eu não tiver errado, eu acho que se chama Michael Ford, que é a pessoa que... Ele vem com certificado. Certificado, que legal. É, que é tirado do molde original, aí vem lá assinado, tem um stampzinho. Eu acho que é Michael Ford o nome. Porque eu confundo o nome de quem criou com o nome de quem faz. Porque o criador hoje... Foi leilão? Foi fora? Ah, foi leilão de internet. É, leilão de internet. Desses leilões tipo site B, assim, sabe? Porque muita coisa eu peguei assim. O que mais que você tem de exótico, de raro, de diferente? Ah, a jaqueta que o Michael esqueceu no Brasil em 93. Eu fiquei com a... Em 2009 eu consegui. Conta a sua história. Foi o seguinte, eu justamente por entrar muito em ebay e ficava lá vendo coisa, eu entrei um dia via jaqueta. E aí eu vi a jaqueta e eu de cara conheci, porque eu acompanhei, eu tenho recortes da época e eu lembro de ver matérias na TV na época. E aí eu falei, cara, é a jaqueta. E aí o anúncio todo em inglês, falando, eu falei, meu, e você não pode, né? Você é banido se você chegar pra uma pessoa e falar, ó, me chama aqui por telefone pra gente negociar por fora, né? Você não pode fazer isso, né? Aí eu falei, caramba, já sei. Falei, ó, mandei em português. Eu falei, se essa jaqueta tá com quem eu acho que tá, você vai entender o que eu tô falando em português. Se você procurar o nome desse usuário no Google, você acha o meu contato. Por favor, me dá uma chance de falar com você. Não burlei nenhuma não. Olha que é. Teoricamente, eu não burlei. E aí passou, acho que umas quatro horas e ele me ligou. Porra, cara, como é assim? Porra, como é que você sabe, meu? Bom, eu sou brasileiro, moro em São Paulo e tal. Eu falei, meu, eu conheço essa história, não sei o que. Porra, mas o que é? Você quer comprar? Eu falei, cara, não, nem esquece. Eu nem tenho condições, não tenho condições. Porra, mas o que você quer, cara? Eu falei, meu, eu quero só ver. Deixa eu ver, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, onde você vender. Deixa eu ver essa jaqueta. Não, ih, cara, não. Não, isso aqui. Beleza, passou uns dias, aí ele me ligou. Ô, Rodrigo, pô, eu tirei lá o leilão, tirei do ar. Por que você não, por que você não, não, não pega essa jaqueta? Eu falei, cara, eu não tenho condições de comprar essa jaqueta. Não tenho condições de comprar essa jaqueta. Pô, cara, eu tô começando uma negociação com a Hard Rock lá, e aí falou um país aí, era uma Hard Rock na Europa, tal. Pô, os caras tão querendo a jaqueta. pega, compra você. Eu falava, cara, aí eu não lembro o valor que era, que ele tava negociando com eles lá. Eu falei, cara, o meu carro, o meu bem mais velhoso, hoje é um carro, que é 15 mil reais, e é o máximo que eu conseguir chegar. Não tenho como, cara, eu não tenho condições. E eu não sei se ele ficou pesquisando sobre mim, aí um dia ele me ligou e falou, cara, ó, pô, eu odeio essas gringaiadas, os caras tão botando um monte de IPC, que eu tenho que pagar taxa disso, taxa daquilo, seguro disso, seguro daquilo, eu não vou mais vender pros caras. Faz o seguinte, vem aqui, vem aqui que eu quero conversar com você, que você vai ficar com essa jaqueta aqui. Falei, cara, não, não, vem aqui. E aí eu fui, e aí, cara, eu acabei, eu não vou dizer que ele me deu e não vou dizer que ele me vendeu, porque foi um ato meio simbólico e um valor, eu posso dizer que foi muito simbólico, assim, que era só pra, tipo, olha, pra não falar que eu tô te dando e pra você não falar que tá comprando, sabe? E aí acabou que eu fiquei com a jaqueta e tá lá comigo. E aí tem, foi pausado, na época, pouco tempo depois, o Michael Bush, ele emitia certificados de autenticidade, porque começou a surgir umas jaquetas duvidosas, então tinha um padrão de fotografias que você batia, mandava pra ele pra ele certificar, mas aí ele pausou isso daí e ainda não voltou, mas eu quero muito certificar, porque eu sei que é, tem várias provas, porque tem vídeos que você vê, a jaqueta tem um, ela tem uns certos danos em alguns pedaços dela, que você vê no vídeo, vê na foto e você vê nela. E então, mas um certificado do cara é outra coisa. E fora isso, eu tenho também o Lavel, que é o coreógrafo do Michael, em uma das ocasiões que ele veio, ele me deu o VMA original de melhor coreografia por screen. Legal. Tá lá comigo. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Você está ouvindo do bom e do melhor na Bandeirantes. Tchau. 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 sou uma influência da música do Michael. É a mesma coisa no sertanejo, porque aqui no Brasil a gente tem isso. Quando um cara canta, você fala porra, esse cara canta igual o Zezé. E aí a galera não fala, pô, tá igual o Zezé. A galera fala, uau, que demais, tá igual o Zezé. Então são formas de enxergar a coisa. E essa pesquisa e durante a pesquisa ver que o Neil é um cara que ele fala que ele tinha vergonha de cantar até que ele estudou o Michael, porque ele achava que a voz dele era uma voz estranha. Bruno Mars é um cara que fala o quanto o vocal do Michael abriu a mente dele. Então quando você vê caras desse calibre assumirem uma influência do Michael na obra deles, eu falo, cara, quem sou eu? Rodrigo, aqui no Brasil, ficar com frescura, não. Então, comecei a soltar as canções muito sem pretensão e a galera que me segue passou a pedir nos shows, no tributo, e passou a entender que o tributo não sou eu. O tributo é o que eu faço. E esse trabalho sim, o ouvinte consegue acessar no Spotify, no... Todas as plataformas, todas elas, as músicas estão lá, o videoclipe também no YouTube. Tem um... A gente tem muito vontade de fazer o show autoral, que era uma coisa também que a gente já vinha articulando, e aí em função da pandemia eu tive que parar. Já pensei... Você vai conseguir conversar com o mesmo público? Não. Eu tenho total consciência que parte do público vai ser porque a sonoridade é uma sonoridade que nos choca. Não é que eu faço tributo e o meu autoral é... Sim. É... Sei lá... É... Sertanejo ou... Ou qualquer outra... A sonoridade não choca, mas eu tenho consciência que as pessoas que me conhecem pelo tributo gostam do tributo e ok, pra mim não tem problema. Até porque eu percebo hoje um movimento muito pequeno ainda porque o meu autoral, como eu falei agora que... Agora que eu tô com um planejamento assim, ok, agora eu tenho um planejamento daqui a fevereiro, onde eu vou lançar tantas músicas, tantos clipes e tenho uma meta. E... E... Ah... De forma muito tímida eu percebo pessoas que chegam a mim e não são fãs do Michael. Então, quando o meu clipe passa muito esporadicamente numa emissora de TV automaticamente alguém vem e fala cara, pirei no teu sonco demais porra, você é o malucão que faz o Michael? Caraca! Porra! Bem... Aí as pessoas... É engraçado isso. As pessoas falam bem que eu peguei um negócio de Bruno Mars na tua música aí você fala caraca, olha o nó que você deu porque é isso. Quando a pessoa sabe que eu imito o Michael que eu faço tributo que eu sou intérprete, cover o nome que quiser e ela escuta a minha música ela já fala ah, mas aí é ah lá é tipo o Michael cantando em português Quando a pessoa não sabe ela não absorve com essa informação ela absorve e fala pô, isso é um R&B da hora pô, isso aí é bom Então eu tenho percebido esse movimento que ainda é menor do que o tributo porque o meu autoral ainda é muito menor do que o tributo mas eu percebo isso e acontece coisas assim cara, a gente no show do México no show do Chile no show da República Tcheca eu não fiz no Brasil todo show eu encerro o cultural nesses lugares eu não cantei porque eu falei meu, não tem pra que eu cantar essas músicas ninguém vai entender aí acabou tal, tchau na hora de fazer a foto com a galera que eu sempre faço foto com a galera e tal acho acho que é fundamental pra mim esse momento veio gente cantar minha música cara começaram a cantar lá na República Tcheca eu falava meu ela nem sabe o que ela tá cantando ela não entende essas palavras e aí eu falei isso dá um gás pra gente você fala cara em algum lugar alguém ouve e gosta então se em algum lugar alguém ouve e gosta o que a gente tem que pensar é se eu conseguir mostrar pra mais pessoas talvez mais pessoas vão gostar a grande dificuldade da música e isso é uma dificuldade pra todo mundo principalmente pro artista independente que é o meu caso é você mostrar pra mais pessoas essa é a grande dificuldade você conseguir quebrar essa barreira que tem porque a galera que tem grandes números e gera grandes números eles estão fazendo o trabalho deles e o trabalho deles automaticamente gera uma barreira muito grande feito dominó ali exato mas eu acredito que uma hora chega Rodrigo Teaser nas redes sociais Instagram Youtube também ouvinte encontra por Rodrigo Teaser é isso? é todas as redes são Rodrigo Teaser e todas elas sou eu mesmo que posto que respondo que troco uma ideia é só chegar lá muitas curiosidades ficaram de fora mas o Rodrigo volta aí numa oportunidade quantas vezes você chamar pra falar mais de Michael Jack falar mais da carreira autoral Priscila tá bem? em casa tá todo mundo bem? tá tudo bem tudo certo Rodrigo foi um prazer adorei o papo adorei te conhecer foi um prazer pra mim volte mais vezes sempre sempre que quiser estaria aqui obrigado de coração pela oportunidade me sinto me sinto muito privilegiado de poder falar do que eu faço falar do trabalho do Michael do quanto o trabalho dele mudou minha vida então foi um prazer quantas vezes quiser estarei aqui um abraço grande obrigado valeu um abraço grande Amém. 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 Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Bom, bom, bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência. E continuamos avançando atentos às novidades. Aos novos meios. Às novas mídias. Ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço. Ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos. E equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, considere, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades. Reivindicamos respostas. E cobramos atitudes. Esta é a sua rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Reta final aqui do programa. Agradecer a você, ouvinte Bandeirantes, pela audiência, pelo carinho, pela participação. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela companhia em mais um sábado. E na sequência, vem aí ele, Reginaldo Leme, no comando do Bandeirada. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Rede Bandeirantes de Rádio.